Eu estou ficando velho, já me sinto bem cansado, mas não posso esquecer minha história do passado. Meu pai era um sitiante lá pras bandas do lajado, nosso sítio pequenino, agricultor arrojado. Lá tudo que nós plantava, lá mesmo nós gastava. E aquilo que sobrava, lá na venda nós trocava com aquilo que precisava. O dia de trocar na venda era a maior euforia. Depois que trocava de tudo, se sobrasse nós vendia. O dinheiro dessa venda lá pra casa nós levava, nós ponhava na gaveta que ele tece e bolorava. Nós não tinha onde gastar, nós só saía da roça pra poder estudar. Nós levava no emborná um caderno feito com papel de embrulho que a minha mãe costurava. As pautas desse caderno eram nós que rabiscavamos. Levava um biscoito de polvilho, enrolado num paninho, um pedaço de bolão de milho, feito com bolão de milho pra nós poder merendar. As crianças da cidade que viviam lá no luxo, tiravam da sua sacola aquele pão velho, pão bucho, difícil até de mastigar. Às vezes o nós queria trocar. Nós morava lá na roça, mas bobo não era não. Nós só trocavamos se voltasse algum tostão pra comprar bola de vidro, pra fazer jogo de mão. E aquele pão velho, pão bucho, nós levávamos lá pra roça pra tratar do nosso sortão. Aí o tempo foi passando, passando. Vivemos lá mais de 15 anos. Aí surgiu um tar de progresso que tava fazendo sucesso. Foi quem tirou nós de lá. Levou pra cidade grande pra nós poder se empregar. Olha, seus moços, pra chegar onde cheguei, tivemos que trabalhar. Hoje, os mais novos são tudo gente letrado. Tem doutor, contador, advogado. Os mais velhos, tão forgado. Mas ainda tem que trabalhar. Eu quero trabalhar até ficar bem velhinho. Mas nem que for um tiquinho. Pra lá eu quero rodar. Meu compadre Oliveira, eu vivi isso. Minha mãe, a gente ia na cidade, levava coisas pra trocar, não é? Pra vender. E a gente passava, e as pessoas guardavam papel, aquele papel de pão que brulhava antigamente. Não tinha saquinho, era embrulhado. Aí eles guardavam e davam pra gente. E a gente levava, minha mãe passava naquele ferro de brasa e costurava. E aquilo era o nosso caderno. Mas ninguém ficou sem aprender ele nem escrever. Compadre Oliveira, muito obrigado. A gente que agradece uma salva de povo. E eu fico por aqui. Obrigado, campo do Jordão. Quer cantar uma com nós? Vamos cantar uma? Senhor que sabe. Felipe, puxa uma declaração também aí. Vamos lá. Pode vir de lá com ele lá. Vamos lá. Cada vez que me alembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazia Era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Alembrando daquele estresse que não basta de voltar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no coração O amigo Chico Mineiro Cabocuão decidido Na viola era dilumido E era avião dos boiadeiros Hoje, porém com tristeza Recordando das cruezas das nossas viagens por ti Viajei por mais de dez anos Vendendo boiada e comprando Por este rincão sem fim Cabocuão de nada tinha Mas, porém, chegou um dia Que o Chico afastou-se de mim Amém? 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 Põe os camatais Viragem nos muitos dias Lá chegarei o rumo Aonde nós passemos a noite Não há pescado de mim A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Aquele com carboiado Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico me Amizade sincera É um santo remédio É um abrigo seguro Um abraço apertado Um aperto de mão Amigo, é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Assim falava a canção Amigo pra mim É a pessoa com quem a gente gosta de pronunciar Assim ó, por igual, igual Que nem eu e você Desarmados Amigo, é que a gente seja Sem precisar saber o que é Depois daquela tragédia Ninguém mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois Porque nós dois Era meu destino Era meu destino Era meu destino Amigo, é que a gente gosta de pronunciar É um abrigo seguro É um abrigo seguro É um abrigo seguro Obrigado, Luiz Obrigado, Luiz Obrigado, companheiro Oliveira Obrigado, Luiz Obrigado.